Ouro Velho avança cada dia mais e a gestão continua fazendo história. Foram muitos presentes em 2021, mas pra fechar o ano com o maior presente de todos, Ouro Velho vai ganhar um complexo educacional padrão FNDE no valor de 6 milhões de reais. O primeiro do Cariri Paraibano, a maior obra na história da cidade. O complexo vai contar com 5 salas de aula, biblioteca, playground, sala de informática, salas de jogos, lavanderia, sala multiuso, quadra poliesportiva coberta, refeitório e muito mais. Esse presente foi possível graças a ajuda do deputado federal Efraim Filho, o deputado estadual Wilson Filho e a gestão do município. Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho. Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.